Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Ignore minha cara de cansada, gente, é que eu tô gripada. Nem consegui trazer o vídeo de ontem, né, hoje de manhã pra vocês, porque eu não consegui, gente, gravar o vídeo ontem. Eu gripada, Melissa gripada não foi pra creche, e trouxe ela pra ir pra loja. Aí chegou a abusada, Melissa tava muito abusada, acho que com dor de cabeça, não sei. Aí deixei ela aqui no celular assistindo, não consegui gravar pra vocês. Aí meio-dia a Geronimo pegou, levou ela pra casa, aí ficou que eu consegui gravar alguma coisa, só que assim, ficou um vídeo muito desconexo, assim, não consegui, né, encaixar assim. Aí eu nem editei o vídeo pra poder mandar, não tinha feito a abertura do vídeo nem nada. Mas hoje, eu tô gravando esse vídeo agora já é 3 horas e 2 minutos. É o que acontece, gente. Vim começar a gravar esse vídeo hoje, tá? Vou mostrar umas partes que eu consegui gravar ontem pra vocês. E eu vou mostrar o que eu consegui fazer hoje também, tá? Agora já são 3 horas, já fiz algumas coisas aqui, ó. Tem um jogo de banheiro já, com o bico finalizado. E já tô fazendo um outro aqui também, gente. Tô fazendo esse amarelo aqui, ó, que já tô na parte do bico. Mas hoje também foi bem complicado. Trouxe Melissa hoje pra cá também, porque ela não tá indo pra creche por causa da gripe, né? Aí trouxe pra cá, a Geronimo levou ela meio-dia também, pra poder ver se eu consegui fazer alguma coisa. Então praticamente comecei a fazer de 11 horas em diante, que eu consegui fazer alguma coisa aqui. Então eu vou adiantar aqui, essas peças que eu tô terminando aqui, pra poder mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje. Mas eu vou deixar no início agora do vídeo, depois dessa abertura, eu vou deixar passando o que eu fiz ontem, né, o que tava ontem. E aí no final eu mostro pra vocês o jogo de banheiro já finalizado, que eu consegui fazer hoje, tá bom? Então acompanha o vídeo, já deixa o seu like, gente. Se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito, tá? E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês esse tapete aqui, ó, o amarelo, com detalhe pink, que eu tive um erro aqui, gente, isso eu vim perceber editando o vídeo que eu postei, o último vídeo que eu postei, acho que eu fiz sexta-feira, que eu vim ver esse erro que eu cometi aqui, gente. Esse lado do tapete tá com sete hélice, apesar dele tá bem reto assim, ó, não tá sobrando, tá vendo? Só que olha só onde eu coloquei uma hélice, gente, bem nessa parte aqui, ó. Aqui era pra continuar essa parte até aqui, ó, e aqui começava a hélice, né? Mas eu coloquei uma a mais, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou desmanchar ele e fazer de novo, tá? As outras partes, gente, eu já adiantei tudo. Já fiz outra carreira de parte, outra carreira de ponto fechado aqui em cima, ó, já tá tudo pronto. Só faltava esse aqui que eu deixei porque eu tinha visto o erro no vídeo, tá? Agora eu vou desmanchar ele de novo, né, e fazer, e aí finalizar com a parte de ponto fechado pra amanhã começar a fazer o bico nele estudo, tá bom? Então é isso, gente, vou desmanchar aqui e fazer novamente, tá? Então, gente, desmanchei e olha só o erro onde que era, gente. Na segunda carreira era pra começar os leques daqui, ó, comecei aqui. Aqui era pra ser ponto fechado aqui, aqui as correntinhas e aqui a divisão, né? E olha só, gente, o tanto de barbante desmanchado. E olha que eu enrolei um pouquinho ainda. Mas é isso, gente, eu vou adiantar aqui. Mas é isso, gente, eu vou adiantar aqui, desmanchar, né, essa parte e fazer de novo pra poder dar tempo de terminar esse jogo de banheiro daqui pro final do mês. Hoje já é 27, né? Então eu vou adiantar aqui, gente, daqui a pouco eu volto. Terminei aqui de arrumar o tapete, ó, desmanchei ele todo. Agora são 5h28, 29 agora. Aí eu terminei, desmanchei ele todo, fiz novamente, eu já passei o ponto puff, já fiz o acabamento aqui de ponto fechado. E o jogo de banheiro amarelo com pink, ó, já tá pronto pra colocar o bico. Tá vendo as três peças? O tapete, o pé do vaso e a tampa do vaso. Aí o bege com amarelo também, as três peças, ó, já tá pronto pra colocar o bico. Amanhã eu vou trabalhar nele só no bico, tá vendo as três peças? O verde com preto também, olha só. As três peças também. Esse rosa com verde água, ó. As três peças. Olha só. E o laranja, gente, com amarelo também, ó. Pronto pra colocar o bico também, as três peças. Então, hoje é dia 27, né? Aí eu tenho uns três dias aí mesmo pra determinar o bico desses tapetes aqui, gente. Esses jogos de banheiro. Tá bom? Então é isso. Então, gente, outro dia por aqui. Eu vim mostrar pra vocês. No caso, terça-feira, né? Que eu fiz a abertura do vídeo. Eu vim mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje. Agora são... 4h42, ó, dia 28. Como eu falei pra vocês, comecei a gravar o vídeo ontem, mas não tava muito bem. Inclusive, agora também não estou muito bem. Tô com muita dor de cabeça. Mas eu preciso gravar pra vocês, né? E me mostrar o que foi que eu consegui fazer hoje. Finalizei o jogo de banheiro completo, ó. Aqui a tampa do vaso. Com a redinha, ó. Já tá pronta, tá vendo? Todo arrematado. Olha só, gente. Ficou bem bonito. Mas eu não fiz nenhuma aplicação ainda, gente. Ainda não me decidi se eu vou fazer a aplicação. Tá? Aí aqui a tampa do vaso. Ó. O pé do vaso. No próximo vídeo, gente, eu mostro melhor pra vocês, tá? Porque agora já tá tarde. Aí eu boto ali no chão pra tirar foto, que eu não vou tirar foto agora também. Aí eu já mostro pra vocês certinho, tá? Olha só. Ficou lindo, gente. Todo arrematado. O pé do vaso. E o tapete, gente. Esse tapete ficou enorme. Ó. A única coisa diferente que eu faço, gente, do crochê da... Da Nanda, lá no canal da Nanda. É que ela faz, gente, pegando só uma correntinha, tá? Fazendo ponto relevo. E eu não faço ponto relevo. Eu faço ponto normal, ó. Tá vendo? Eu faço normal. E ele ficou bem grande, gente, esse tapete. Ficou um tamanho bom, tá? Aqui é o tapete da pia. E adiantei também, gente, aqui, esse outro jogo, ó. Fiz a primeira parte do bico completo nas três peças, tá vendo? Nas três peças. Mas faltou a parte do picô. Que aqui, no caso, vai ser um picô com bege. Colocar a parte do acabamento aqui no bege. Aí esse não deu tempo de fazer hoje, gente. Aí amanhã eu vou finalizar essa parte, tá? Vou finalizar essa parte. Fazer a redinha também, que eu não fiz. Então isso foi o que eu consegui fazer hoje, gente. Aí eu tô querendo, gente, colocar o acabamento assim, ó. Igual eu fiz nesse tapete que eu mostrei pra vocês no vídeo de produção no final de semana. Olha só. Eu tô querendo fazer o jogo de banheiro com ele, gente. Ó. Ficou muito lindo esse laço, gente. Já tá colado, tá? Colei ele. Tá bem coladinho. E ficou lindo, gente, esse tapete, tá? Aí eu queria fazer o jogo de banheiro com ele. Olha só. Cru. Com bordão. Tá? Deixa eu virar aqui o lacinho pra mostrar. Esse laço é muito fácil de fazer, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo que eu segui pra poder tá fazendo ele. E também, gente, o passo a passo do jogo de banheiro Aline, tá? Que aqui é o jogo de banheiro Aline. Aí eu vou deixar pra poder vocês seguirem o passo a passo. Lembrando que eu não fiz pegando uma correntinha. Fiz normal assim, ó. Tá? Mas ficou bem bonito. Tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.